Não formamos algo antes disso, por isso me lembra parece tão difícil Pensei em algo longe daqui, tem alguns momentos e quero dividir Talvez se pareça comigo, porque a nossa história não estava no livro Eu sei que o vento há de soprar, passa o tempo que for o vento há de soprar A minha história eu escrevi minhas linhas A minha história eu escrevi minhas linhas Eu sei que o vento há de soprar, passa o tempo que for o vento há de soprar A minha história eu escrevi minhas linhas A minha história eu escrevi minhas linhas Tchau.